Foi você jamais vai entender O amor que eu lhe dei Talvez estranho pra você Mas só eu sei o quanto amei Num mundo triste de onde eu vi Nada disso tem valor Nele tudo se enfrutece Mas o coração esquece Quando tem um grande amor Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com amor seria fácil entender O meu jeito nem me escute O meu jeito nem me escute Eu também comuniquei Minhas lágrimas reclamam O meu jeito nem me escute 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 O meu jeito nem me escute